Oi, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal Moon. Hoje eu tô aqui com uma galera no Bruno Poké Cartas. Gente, a gente tá iniciando esse vídeo e a gente vai abrir quadripecs, não é isso? Que pedimos pra abrir aqui agora. Quadripecs de astros cintilantes. Então eu vou abrir um quadripec do Lifl, um outro do Glacium. Ah, e tem triple pack também. Então são dois quadripecs e dois triple packs. Esse aqui é o triple pack, ó. Flaple e Eevee. Quem coleciona Eevee tem que ter. E aí, gente, eu tô até com... Eu tô de Duny Girl hoje, né? Com esse óculosinho. E vamos lá, vamos começar a abrir. Eu já peço o seu like nesse vídeo pra que você se inscreva nesse canal caso você ainda não seja inscrito, tá bom? E é isso, bora lá. Bom, gente, vamos começar. Eu já dei... Já tirei aqui do pacote os triple packs. Os dois triple packs. Aí o quadripec também. Vou mostrar aqui as promos mais de pertinho. O Lifl aí, coisa linda. Quem coleciona Eeveeution tem que ter, né? É bom comprar pelo menos um de cada, né? Quadripec, triple pack. Um de cada promo. Olha só. Esse do Eevee. E esse do Eevee. O Flapple. E vamos começar. Vamos começar. Eu vou começar pelos triples mesmo. Vamos abrir esse primeiro boosterzinho aqui de... Do shiny. Vamos ver no que que vai dar. Shimeco, Gible, Thirtwig. O Mestre do Café. Quero Café. E Dusk Noor. Carta holográfica, ó. É bonita essa carta holográfica aqui. Bonita mesmo. Já conta aqui, ó. Carta holográfica sempre é muito bem-vinda. Aqui, ó. Vamos lá. Vamos continuar. Nose Pass. Whistle. Gible. Reservatório de Magma. E um Tornados. Um Tornadozinho aqui. Vamos pra última do primeiro triple pack. Vamos ver o que vai sair aqui. Sneasel. Biduff. Rei Biduff. Electabuzz. Weavile. Frexur. E um Piplup. Fofíssimo. Carta reversa holográfica. Bom, vamos lá. Próximo triple pack. Vamos começar pelo shiny. Primeiro triple pack não deu nada. Só deu carta holográfica e reversa holográfica. Riolo. Starly. Spiriton. Stormy. Weavile. E o Ateador de Fogo. Reverso holográfico. Aí, ó. Um códigozinho aí pra vocês. Guardarem pro camão que seja em live. Vamos lá. Gullet. Gullet. Chimeco. Chimchar. Amigos em galá. Ai, queria essa. Full art. Probopass. E um froreverso holográfico. Enquanto nenhuma outra rara. Vamos aqui pro pacotinho de aceso. Acer vai fazer alguma coisa, gente. Aproveita e deixa o like aí. Se inscreve, caso você ainda não seja inscrito. Tem muita gente que assiste, que ainda não se inscreveu. Olha a glória aí. Staravia. E o Monferno. Reverso holográfico. Bom, vamos lá, galera. Agora a gente vai ir pro quadre. Chegou a hora dos quadripecs. Inclusive, o quadripec, ele vem com aquela moeda, né? No caso, os quadripecs, os dois quadripecs vieram com essa moeda aqui, ó. Tá aí. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Foi. Bom. Dedenin. Furfetch. Acho que tem alguma coisa aqui. Dusko. Exeggutori. E... Um Chaimin Veastro. Olha só. Chaimin aí. Muito bom. Muito bom. Vamos lá. Vamos pro próximo. Esse quadro aqui já começou bem. Execute. Starly. Luvas de purificação. Mochin e... Energia de lutador. Arceus. Arceus. Que vem arceus. Turtwig. Milkery. Cub shoe. Premorição da acerola. Um capacete de panela. E o Warmudon. Carter Vessor Holográfico. Agora vamos pra última desse... Primeiro quadro pack que a gente abriu aqui. Vamos ver se vem mais alguma coisa. Shinx. Piplup. Turtwig. Flutzel. Sigiles. E luvas de purificação. Reversa Holográfico. Reversa Holográfico. Bom, bora pro próximo quadro. Vamos começar aqui por Arceus mesmo. Drymer. Swoomish. Biduf. Biduf. Biduf rei. Biduf rei aqui. Energia turbo. Ateador de fogo. Piplup. Reversa Holográfico. Vamos pro próximo. The Denny. Furfetch. Duskull. Torkoal. Flygon. E uma energia do tipo Dark. Vamos lá. Quase terminando o vídeo. Deixa o like aí. Furfetch. Duskull. Primer. Seguro contra erro. Executo. E um Furfetch. Reversa Holográfico. Essa arte tá bem diferente, né? Bem diferente. Bom, bora lá. Vamos abrir esse busto dos artes aqui. Vamos ver o que vem. Ih, vem coisa aqui. Vem coisa. Nosepass. Carablast. Clink. A glória. É agora. É agora. É um Flygon. Um Flygon V. Olha o dragão aí. E uma carta de energia tipo elétrico. Olha só. Então é isso, gente. O resultado desse vídeo, vocês viram, né? Não vou mostrar agora. Vou terminar por aqui. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti